Céu, nessa manhã eu estou muito contente de poder estar com você e juntos compartilharmos uma palavra de Deus. Eu gostaria de pedir que se você estiver aí assistindo o culto sentadinho na sua casa, você puxe a sua Bíblia e se você não puder, escute comigo que eu quero ler com você um texto que está no livro de Gênesis, que é muito conhecido nosso, está no primeiro capítulo de Gênesis e no verso 27. E eu quero compartilhar com você algo que Deus vem compartilhando ao meu coração nesses últimos dias tão diferentes no Brasil, tão diferentes no mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 27, que nos diz assim, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu sei que pode parecer um texto um pouco diferente para nós lermos essa manhã, mas eu penso que nesses últimos dias de tanto caos, tantas coisas diferentes acontecendo, Deus quer dar um lembrete a humanidade de quem somos, porque nesses últimos dias, nós temos visto tantas coisas acontecerem e não apenas ruim, mas muitas coisas boas também. Nós nunca tivemos como igreja tanta necessidade de alimento para poder socorrer tantas famílias, nós nunca tivemos um povo que se moveu para doar tanto como antes. Nós talvez nunca tivemos uma época em que os homens na história precisaram ficar mais distantes, mais privados de se relacionar, mas talvez também nunca tivemos antes na história uma maneira onde o homem aprendeu a se expressar e expressar amor das formas mais diversas. Isso evidencia um tempo diferente para nós. E eu creio que este tempo é um tempo de Deus dando uma oportunidade à humanidade para lembrarmos quem nós somos. E nós somos semelhantes a Ele. E nós somos semelhantes a Ele. Somos imagem dEle. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Os animais foram feitos conforme a espécie. As plantas conforme a espécie. A toda criação, Deus fez com a voz. Mas a nós, Deus fez com as mãos. O homem é o único que compartilha os atributos de Deus. Amor, sabedoria, criatividade. E o pecado e o quão distante de Deus nós estamos é que tem deformado a nossa semelhança com o Criador. E a verdade, mulher que me escuta, homem que me escuta, jovem, adolescente, criança. A grande verdade é que o caos nos dá uma grande oportunidade de lembrarmos de Deus. De lembrarmos quem nós somos em Deus. E nós podemos acentuar a nossa humanidade. Quanto mais perto dEle nós chegarmos, mais semelhante a Ele nós seremos. Há um mover de Deus sobre o mundo. Onde nós podemos perceber que quando o homem clama a Ele, Ele vem. E quando Ele vem, Ele manifesta no homem as semelhanças dEle. Os atributos de Deus têm se manifestado nos homens. Nesses últimos dias, nós temos visto muitas notícias ruins. Mas também temos visto muitas notícias boas. Eu anotei algumas que eu quero compartilhar com você. Porque nesses últimos dias, ao ler muitas coisas na internet, às vezes a gente se sente muito chocado, muito preocupado. E às vezes tantas pessoas escrevem para nós, tantas pessoas mandam mensagem, ligam e perguntam, pastora, como que a gente vive nesse tempo? Como que a gente age no meio desse caos? Como que a gente responde a esse caos ao mundo? E eu digo, responda vendo a beleza de Deus em meio ao caos. Responda vendo que em meio ao caos, o homem se aproxima de Deus. E quanto mais próximo nós estivermos dEle, mais semelhante a Ele nós seremos. Mais nós manifestaremos os atributos que Ele colocou em nós. Mais nós manifestaremos o amor. Mais nós manifestaremos a bondade. E nesse tempo nós temos visto como as pessoas têm valorizado os idosos. A verdade é que no Brasil, nós não temos uma, infelizmente, uma cultura de valorização dos idosos. E nesses últimos dias nós estamos vendo tantas pessoas trabalharem juntas para preservar os nossos idosos. e esse povo do cabelo branquinho e de muita sabedoria. Com atitudes como não sair de casa, mas também como se disponibilizar para fazer uma compra no mercado ou ir à padaria. E nós temos visto a bondade das pessoas se manifestando em mercados e padarias que têm colocado mesas com distribuição de alimentos gratuitos para quem tiver dificuldade de estar adquirindo nesse momento. Uma outra notícia que eu li que moveu muito o meu coração foi de uma estudante que criou máscaras, onde a região do rosto é transparente para que as pessoas que tenham problemas auditivos possam ler os lábios da outra pessoa. Nós vimos também o manifestar de Deus. Eu li uma notícia sobre o site da Google, que investiu mais de 6 milhões de dólares para combater as mentiras na internet, as fake news, para que as pessoas não fossem prejudicadas pela mentira. Uma outra notícia que me chamou muita atenção foi sobre uma cervejaria que produziria álcool em gel. Então, a gente vê num momento da história onde, há algum tempo atrás, talvez, tantas mães, tantas esposas que choraram a perca dos seus filhos, do seu marido, por causa da cerveja e agora essa oportunidade de também salvar tantas vidas, fazendo algo que manifeste os atributos de Deus no homem. Nós estamos vendo um mover no mundo. Talvez, nesses últimos dias, você tenha parado para assistir, ou para ler, ou para pesquisar, muita notícia de caos, muita notícia de desgraça, muita notícia que pode até te entristecer, te desanimar, te deixar para baixo, mas eu quero incentivar você, assim como você tem assistido tantas coisas ruins, você se conectar também para estar buscando notícias boas, de coisas boas que estão acontecendo nesse tempo, de coisas que Deus está fazendo, de coisas que Deus está movendo. Por quê? Porque o homem clamou a Deus, o homem se aproximou de Deus e quanto mais perto dEle nós estivermos, mais semelhante a Ele nós seremos. Nós vimos no mundo agora o mover de Deus. Nós vemos países que são, na sua grande maioria, povos ateus, que não existe uma divulgação da palavra. Se alguém já teve a oportunidade de ir à Europa ou de conversar com algum missionário que vive lá, você sabe que não é como no Brasil, que as pessoas conversam entre si, que as pessoas se comunicam entre si, e que na fila do mercado a gente conversa com o caixa ou parado na rua, no ponto de ônibus a gente se comunica, a gente troca uma palavra. Países assim as pessoas não costumam se comunicar. A verdade é que pouco se pode um cristão evangelizar com palavras. Lá as pessoas são ganhas por testemunho de vida, coisas que levam muitos anos, às vezes, para que um europeu pise numa igreja. E nós temos visto na Europa e Itália, um país totalmente que não recebe a palavra de Deus, abrindo literalmente as janelas das suas casas para ouvir culto nas janelas. Pessoas louvarem, pessoas ministrarem, porque quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais nós vamos manifestar a semelhança dEle. Talvez agora a gente tenha dificuldade de ver beleza no meio do caos, mas eu quero convidar você a, nessa manhã, parar aí onde você estiver e pensar comigo algo bom, algo lindo que te aconteceu nesse processo já. Nesses dias que você está dentro da sua casa, talvez você pôde perceber o quanto seus filhos, na verdade, estavam precisando um pouco mais de você e você ainda não tinha percebido. O quanto é gostoso preparar uma comida para a sua família e você tinha se esquecido disso. O quanto é bom você poder estar na igreja. Quantas pessoas... A gente não vê nesse tempo ninguém falando assim, ai, que vontade de comprar um sapato novo, uma bolsa nova. Ai, que vontade de sair para fazer compras. Mas não, a vontade do ser humano no meio do caos que se aproximou de Deus e é semelhante a Ele, é estar perto de outras pessoas. É estar perto de outras pessoas. É poder abraçar, a vontade agora... Ai, que vontade de poder abraçar essa pessoa que eu não abraço tanto tempo. Ai, que vontade de poder entrar na igreja e levantar minhas mãos. Ai, que vontade de poder visitar aquele parente que faz tanto tempo que eu não visitava e dizia para ele o quanto eu amo. Como que nós vamos lembrar desse período da história? Eu sei que... Eu fico tentando pensar... Outro dia eu estava até conversando lá em casa e fico tentando pensar como é que nós vamos lembrar desse tempo daqui a alguns anos. O que os livros de história vão falar? O que os cadernos de economia, o que os registros da economia, o que os registros da humanidade vão falar? O que os registros da igreja vão contar sobre esse período? Uma coisa que eu tenho parado muito para pensar nesses últimos dias é como vai ser... Como vai ser o primeiro culto da igreja quando todos nós pudermos nos reunir novamente. Eu sei que é tempo de caos, irmãos. Até um... Eu gosto muito da época da história do período nazista. E quando eu digo que eu gosto, eu não gosto do estrago que houve na humanidade. Eu gosto que... Dos registros que a gente lê, dos livros que a gente pode ler, dos filmes que a gente pode assistir. Porque esse período me mostra uma coisa, que nós podemos ver o que há de pior no ser humano, mas também o que há de melhor. Há um filme que se chama Corajoso Coração, de Irena Sengler. E ele conta a história real de uma mulher que, em meio a todo esse caos, ela veio... Ela veio resgatando crianças e protegendo essas crianças, ensinando uma outra cultura para essas crianças, filhos de judeus, para que essas crianças pudessem sobreviver e eles pudessem preservar a raça desse povo. Então, mesmo no meio do caos, há uma manifestação do Senhor. Mesmo no meio do caos, há uma manifestação do nosso Deus nesses dias. Mulher, homem, você que está aí me ouvindo, talvez nós estejamos tão focados nesse momento de que é o tempo do juízo de Deus. E é. Sobre toda a terra o juízo de Deus está. Mas nós temos que entender também que o propósito essencial do juízo não é condenar, não é destruir, mas é corrigir, é reparar, é trazer justiça e paz. Se nós olharmos para a história de Noé e vermos apenas um povo que morreu, nós não vamos ver a beleza dessa história, do amor de Deus em preservar uma família para que a raça humana pudesse ter continuidade. Nós não vamos ver o amor de um Deus que colocou diversos tipos de animais, de diversas espécies no mesmo espaço, vivendo em paz. Se nós olharmos para a saída do povo do Egito e nós vermos apenas a morte dos primogênitos, nós não vamos ver no meio desse caos um Deus que mandou pintar as portas com sangue, um Deus que mandou entrar, um Deus que deu detalhadamente como era para eles estarem dentro de casa. Deus não falou para eles, olha, enquanto estiver acontecendo o caos lá fora, vocês ficam aqui dentro chorando, vocês ficam aqui dentro se lamentando, vocês ficam aqui dentro deixando de viver. Não, Deus falou para eles, olha, vocês pintam a porta, enquanto vocês estiverem aqui dentro, prepara o pão, nós vamos celebrar, nós vamos celebrar. Eu não estou falando para você olhar para o caos e não fazer nada, o caos precisa te mover, porque os atributos de Deus estão em você, mas o caos não pode te parar, o caos não pode te parar. Êxodo capítulo 12, versículo 14, vai nos dizer assim, e esse dia vos será por memória e celebrarão como festa ao Senhor, nas gerações celebrarão. Era a saída de um povo, desgraça acontecendo, mas havia beleza também. Que nós possamos, assim como esse povo, olhar daqui a um tempo para esse período e dizer, olha, esse dia está na nossa memória e nós vamos celebrar os feitos do Senhor. Que a gente não olhe para trás daqui a uns anos e fique lembrando do tempo que nós ficamos dentro de casa, do tempo que a gente ficou sofrendo, do tanto de gente que morreu. Que nós possamos olhar para trás e ver o quanto Deus se moveu nesse período. O quanto a igreja descobriu que nós podíamos ser mais que as quatro paredes e o povo se dobrou de joelho na rua. O quanto os nossos lares, que estavam talvez enfraquecidos na presença de Deus, foram fortalecidos nesse período. O quanto nós nos aproximamos dos nossos filhos. A verdade que por muito tempo a humanidade vinha clamando. Um clamor que abrangia o mundo numa frase que eu até nunca gostei muito, que nos dizia assim, mais amor, por favor. E eis a resposta de Deus ao clamor do mundo. Nos dizendo, seja um amor. Os meus atributos estão em você. Porque Deus ensina sim. Se nós pedimos paciência, Ele nos dá a oportunidade de ser pacientes. Se nós pedimos coragem, Ele nos dá a oportunidade de sermos corajosos. Se nós pedimos mais amor, Ele nos dará a oportunidade de sermos amor. Então que nós possamos, nesse tempo de caos, ser a resposta, a resposta que o mundo está pedindo, a resposta do clamor da humanidade, Deus está respondendo e dizendo para nós, seja amor. Os meus atributos estão em você. As oportunidades que Deus nos dá no meio do caos precisam ser aproveitadas. Precisamos lembrar nesses dias de caos quem o Senhor nos fez para ser. E Ele nos fez semelhantes a Ele. Aí onde você está, eu quero orar com você. Talvez nesses últimos dias o seu coração tem estado muito triste, você tem se sentido muito abatida, muito abatido, muito desanimado. Talvez você esteja sendo consumido pelas notícias ruins que você está assistindo na TV, pelaquilo que você está ouvindo, por aquilo que é compartilhado constantemente nas redes sociais, no seu WhatsApp. Talvez o caos está consumindo você, mas eu quero nessa manhã orar com você para que o Senhor te traga a memória nessa manhã. Quem Ele te criou para ser? Quem Ele te formou para ser? E que você é semelhante a Ele e que no meio desse caos quanto mais próximo dEle nós estivermos, mais a imagem dEle nós nos tornaremos. Que no meio desse caos você possa também ver a beleza e o mover e o agir de Deus e divulgar a glória do Senhor nesse tempo. Que olhando para trás daqui muitos anos nessa história, eu não quero olhar para esse tempo e lembrar só das mortes, eu não quero lembrar desse tempo só pelos momentos difíceis, eu quero olhar para esse tempo daqui muitos anos e lembrar das coisas gloriosas que Deus fez, porque o homem se achegou a Ele. Aí onde você estiver, se você puder abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, faça isso comigo, se você não puder, fazendo os seus afazeres mesmo, aonde você estiver, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te celebrar nesta manhã, querido Espírito Santo de Deus, obrigado Senhor, porque mesmo nesse tempo de caos, Senhor, nós podemos ver a beleza que tu promove. Senhor, quantos de nós, Senhor, estávamos esquecendo que pessoas valem a pena, que pessoas são mais importantes que coisas. Senhor, nesse momento de caos, nós não temos vontade Senhor de sair para comprar, nós não temos vontade Senhor de usar aquela roupa, Senhor, nós nem estamos nem aí para o carro que nós temos na garagem, nesse momento de caos Senhor, aquilo que nós temos nem importa mais, porque tudo que nos importa neste momento são pessoas Senhor, Senhor, eu creio Pai que tu estás dando à humanidade uma oportunidade de nos lembrar quem nós somos, num tempo Senhor em que nós estávamos valorizando mais as coisas, mais os animais, mais tantas outras coisas Senhor, tu estás nos fazendo lembrar que é o ser humano que tu criou Senhor, que é o ser humano que tu criou Senhor, que vale a pena, que é o ser humano que tu criou a obra de maior valor, que é o ser humano que tu criou superior a todas as demais criações, Pai, obrigado por esse tempo de nos lembrar Senhor, que nós somos o melhor da tua criação, obrigado por esse tempo Senhor, de caos que nos faz chegar mais perto de ti Senhor, e quanto mais perto de ti nós estamos chegando Senhor, mais parecidos contigo nós vamos ficando Senhor, Senhor, permita-nos manifestar a tua glória nesses dias, através das nossas palavras, através das nossas ações, Senhor, há uma história sendo escrita no mundo, que ficará marcado por um período de caos, mas nós queremos fazer parte da história que escreve com beleza no meio do caos, a tua palavra mesmo diz Senhor, que ainda que as sementes que são plantadas, enquanto nós andamos chorando, nós vamos colher com alegria, é nisso que nós estamos crendo, Pai, onde esse homem, onde essa mulher estiver, entra com o teu Espírito Santo nessa manhã, neste coração, Senhor, coloca paz nesse coração, talvez essa pessoa tenha estado tão angustiada, talvez ela venha se sentindo consumida, até deprimida, entristecida por toda essa situação, mas Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, a tua alegria que desça sobre essa manhã, sobre cada coração, em nome de Jesus, que a tua paz, que a tua paz invada cada coração, Pai, no nome de Jesus, que a tua paz encha a nossa casa nessa manhã, enche esse local de serviço, Senhor, enche esse carro, enche esse lugar onde essa pessoa está nessa manhã, aonde a tua palavra puder chegar, Senhor, que nós sejamos alcançados com paz, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, manifesta os teus atributos em nós, no meio do caos, porque nós queremos glorificar o teu nome em todo o tempo, em todo o tempo, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. te abençoe, por gente, Tchau, Tchau, E aí